Será que ficar no hotel ou resort de alto padrão pagando de 40% a 70% menos na sua hospedagem de alto padrão te interessa? Você sempre fica nesse vídeo até o final que eu tenho uma surpresa pra te contar. Nesse vídeo aqui eu vou falar das semanas escapes, são semanas que você utiliza sem usar a sua semana base e fica em hotéis ou resorts da RCI. Eu sou o Vinicius Sá, que a gente ajuda a ficar em hotéis ou resorts de alto padrão pagando preço de pousada. Se você não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever nele, deixar seu like e vamos lá pro vídeo. Há duas maneiras de você utilizar a sua intercambiadora de férias e viajar através da sua propriedade compartilhada sem ser no resort onde você adquirir o seu bem, sua propriedade. Uma delas é você trocar a sua semana, que é o mais comum. Então, você pega a sua semana da sua propriedade e troca através do sistema de intercâmbio ou você adquire semanas promocionais a preço de custo dentro da RCI. A Interval, que é outra concorrente dela, tem a mesma função, só que getaways. Mas voltando aqui pra questão da escape. Exato, você não precisa viajar sempre trocando a sua semana. Embora o seu empreendimento não esteja pronto, você pode utilizar também as escapes. E quando ele estiver pronto, você tem as semanas que você pode intercambiar, que nem eu faço, ou você também pode comprar semanas ilimitadas a preço de custo, que são essas chamadas escapes. E como você pode utilizar essas semanas? Primeira coisa, você é associado da RCI lá no seu login, você consegue selecionar diretamente empreendimentos que só utilizam semanas escapes ou só selecionar as semanas escapes. Vários empreendimentos tem somente intercâmbio, escapes tem somente escapes, mas a grande maioria tem os dois. E quando você colocar lá no seu login e você não tiver créditos, você vai ver só as semanas a preço adicional pra você adquirir. E Vinícius, quantas eu posso adquirir? Como eu falei, ilimitadas. Você pode viajar de semanas escapes de maneira ilimitada. Vinícius, eu posso ceder essas semanas pra alguém, pra um parente? Sim, você pode, por isso, pegar a sua semana e você pode ceder a essas pessoas pagando a taxa de 50 dólares da RCI pra você ceder pra quem não é proprietário. Vinícius, eu posso vender minhas semanas escapes? Sim, você pode vender suas semanas escapes. A RCI não tem nenhum proibitivo de você fazer esse tipo de negociação com pessoas. Você cobrar um valor e você pagar lá a semana escape, tá? E qual que é a diferença, Vinícius, da minha semana de boas-vindas pra minha semana escape? Qual a diferença entre as duas? Semana de boas-vindas ou special week é aquelas que você, em geral, recebe ou não, né? Tem alguns empreendimentos que não dão, mas aqui a gente dá. Quando você adquire fração com a gente e o seu empreendimento não tá pronto ou até estar pronto, a gente oferece semanas adicionais de boas-vindas. As semanas adicionais de boas-vindas são certificados, né? A gente tem um que a gente dá de 415 dólares pra você usar em qualquer hotel de Orlando, Cancun ou Las Vegas por 7 dias. E a gente tem um certificado também de 7 dias na RCI a 615 dólares pra você utilizar as suas semanas. No momento em que você se associa a RCI, você adquire a sua fração. Mas depois de você utilizar esse certificado, se o seu empreendimento não estiver pronto, você pode lá na RCI justamente comprar semanas adicionais porque você ainda não tem os créditos. Os créditos vêm da sessão da sua semana pra intercambiadores. Créditos servem pra você trocar. Mas, como não tá pronto, você não tem esses créditos pra fazer essa troca. Então, você pode utilizar as semanas adicionais a preço de custo, tá bem? Agora eu vou te mostrar alguns exemplos e, ao final, vou te mostrar algumas táticas que os proprietários utilizam pra ganhar dinheiro, maximizar suas férias e economizar dinheiro na sua estadia. Vamos lá! Bom, pessoal, tô entrando aqui no meu login da RCI pra gente justamente buscar essas semanas escapes, semanas promocionais, justamente, tá? Tô no meu login demo, não entrei no meu login pessoal, mas vou mostrar pra vocês aqui alguns destinos que tem essa semana escape, como é que funciona dentro do seu login. Lembrando, você tem que, pra estar associado, ou você tem um tempo compartilhado, que eu já mostro o time share, ou você tem aqui comigo, ou com outras pessoas, né? Uma fração imobiliária de uma propriedade compartilhada associada à RCI. Então, vamos lá pra um destino do qual eu tô com foco, que alguns clientes meus já têm reservado. Vou pra Maldivas aqui pra vocês entenderem a questão da escape. Vou lá pesquisar sem data pré-definida, só pra gente ter ideia dos hotéis. Até surgindo, se você ainda tá pesquisando, ver alguns hotéis sem data pré-definida, pra, de repente, você encaixar nas suas férias. Vamos lá! Aqui, quando você coloca Maldivas, a gente tem alguns empreendimentos, tá? Como o Filho tem o Island Resort e o Madfush Island Resort também. Quando você vê essa parte aqui, 3 a 19, é o valor em créditos pra você utilizar essa semana. Mas não é o que a gente quer ver agora, porque isso é pra você trocar a semana. O valor que a gente quer ver aí embaixo é esse aqui, 2.509, tá? Que é o valor pra você utilizar a semana escape dentro da ICI. O valor da troca hoje da ICI é 1.499, então esse valor é fixo. Esse 2.509 é o valor justamente que você pagará pra semana, sem você trocar a sua semana. Inclusive, um dos nossos clientes tá indo pra empreendimento Madfush Island apenas pela semana escape. Então, você vai ficar no hotel 5 estrelas nas Maldivas, exatamente pagando 2.509 reais. Esse hotel aqui, como você pode ver, você vai ficar uma semana inteira pagando apenas 2.500 reais, tá bem? Quando você for descer aqui no hotel, você vai em unidades disponíveis e a gente vai ver justamente como é que funciona essa questão de escape. Lembrando, semana escape é a semana que você compra a preço de custo. Então, um hotel das Maldivas, 18 a 25 de março, você vai pagar 2.500 reais ou você vai pagar o intercâmbio, o valor em crédito, mais o 1.499. Você sempre paga pra trocar o 1.499 ou você pega escape ou você pega a semana de intercâmbio. Como você pode ver aqui, vale muito mais a pena você pegar escape porque você não utiliza seu crédito, nem sua semana, né? Ou seja, você pode colocar a sua semana pra locação e aí você viaja com escape. Pra uma alta temporada, digamos em Campo de Jordão, que é super valorizado, você vai receber uma receita maior do que a diferença entre escape e a semana, a troca de intercâmbio. Vamos colocar aqui um outro destino, né? Vou colocar também aqui a Orlando pra gente ter uma ideia das semanas escapes. Então, pessoal, coloquei aqui agora Orlando, também é um destino muito procurado por vários clientes aqui. Como vocês podem ver, a gente tá pesquisando vários hotéis, como o Ritogram Vacations Club, né? A Magic Tree Resort, a quantidade de crédito está alta, por quê? Porque todo mundo agora quer ir pra Orlando depois, no momento que eu gravo esse vídeo, depois da pandemia. Então, vamos ver o Sheraton Vistana, meu preferido, um dos que eu mais recomendo, um dos que eu ficaria porque é um hotel incrível. Ele é Gold Crown pela ICI, como é que você consegue ver isso, Vinícius? Por esse símbolo aqui ao lado dele. Mas não é isso que a gente quer ver agora, nem as resenhas, que são mais de 9.780 resenhas. O poder de intercâmbio, né, que a gente não quer ver agora, que é de 18.37, a gente quer olhar pra esse valor aqui. Ou seja, uma semana escape vai ser de 4.273 a 6.730. E são 203 unidades disponíveis pra você hospedar-se. Vamos lá, a gente vai pras unidades disponíveis, mesma coisa aqui, a gente vê a quantidade de créditos. Em algumas linhas, olha, como tipo 1º a 8º de janeiro, é apenas intercâmbio. Aliás, esse valor de intercâmbio tá um dos mais altos que eu vi justamente, por todo mundo querer agora ir pra Orlando. Ou de 7 a 14 de janeiro, já não é tanto assim, mas olha só, a gente tem a 6 mil reais de semana escape, tá? A gente vai ver justamente na Booking pra ver quanto é que tá essa diferença. E 20 de poder de intercâmbio. Aqui é a mesma coisa, somente intercâmbio, né, que vai até 8 pessoas de 21 a 28 de janeiro. Se você tiver esses créditos aqui pra você trocar, você já pode ir agora em janeiro, ficar até 8 pessoas. E por aí vai, algumas semanas aqui embaixo, as quais, né, você pode usar somente intercâmbio. E algumas você pode usar a semana escape, que é a semana promocional dentro da ICI. Provavelmente tem, porque eu sei que tem o valor diferenciado lá. E aí, vamos ver se a gente acha aqui pra baixo essa disponibilidade de 4 mil reais, se eu não me engano. Estou a corta essa parte se eu não achar, que eu não sei se eu vou achar. Achei. Então, editor, corta essa parte que eu falei que eu não achava. Então, aqui chegamos, né, se você quiser 10 a 17 de setembro, você tem uma semana aqui pra você ficar a 4.285. E a gente vai ver justamente essas datas, 10 a 17, pra 4 pessoas na Booking.com, pra ver qual que é a diferença desse valor de 4.285 pro valor da Booking. Então, vamos lá. Booking.com. Então, chegamos aqui na Booking.com. Então, vou colocar Sheraton, Vistana, Orlando, né, pra comparar justamente as datas de check-in, né. Vamos colocar 10 a 17 de setembro, que é as datas que a gente viu lá na ICI, que estavam disponíveis dentro da plataforma. E colocar 2 adultos e 2 crianças, que aí vai dar a ocupação que a gente quer pra 4 pessoas. Então, pesquisa aqui e olha só na Booking.com, ele está um valor total de 9 mil reais. Por que, Vinícius, 8 mil e 70 mais mil reais de imposto? Então, vamos calcular aqui o quanto que a gente vai economizar se hospedando via RCI, né? Deixa eu pegar aqui o valor, 4.285,13 centavos, de valor de 9 mil reais e 79. Vamos lá pra nossa calculadora pra calcular o percentual de desconto, né? 4.285,13 centavos, menos 9 mil e 79. Você vai economizar esse valor aqui, 4.793, já com certeza pagos aéreos aí. Mas o valor percentual de desconto de 4.285,13 centavos, divididos por 9 mil e 79 reais, você estaria economizando, né? A 53%, né? Você teria, pagaria 47%, mas você, em percentual, você estaria economizando aí 52,8% na sua estadia. Quase a metade do valor por você ter a semana Escape disponível, tá bem? Então, aqui dentro da plataforma, você tem o acesso a semanas que chegam a mais de 50% de desconto na sua estadia e não precisa utilizar a sua semana. Então, você pode usar esse recurso justamente pra você conseguir viajar muito mais ou fazer outras pessoas viajarem pra você. Se você achou útil esse conteúdo, não se esquece de pegar esse conteúdo, vai lá no grupo dos proprietários do qual você tem a fração e compartilha lá, que com certeza tem proprietários que adquiriram agora ou há mais tempo que precisam entender mais sobre essa semana Escape. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo pagando menos do que você pagaria em um carro zero quilômetro. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial e para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com barra lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas nos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com barra lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer duas sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.